Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Rosi Mieco. Sou Fernando Henrique. E estamos aqui para mostrar o mercado municipal de pós-de-calda, né amor? Isso. Estamos aqui com a prima do Fernando, o primo dele. E vou mostrar tudo para vocês. Bora lá? Se você estiver visitando o pós-de-calda, você precisa conhecer esse mercadão. Aqui você vai encontrar diversos artigos regionais. Então, artesanato, os queijos, os doces. Inclusive, você vai achar também frutas, legumes. E aqui é tudo muito limpinho. Gente, eu achei arroz japonês que meu pai queria. Nem passei na liberdade. Eu ia para lá, já comprei aqui. Tem bastante também pimenta, para quem gosta. O Fernando achou os canudinhos de doce de leite, que ele adora. Achei também santinhos de biscuit, de madeira, de pedra, sabão. Gente, é muito artesanato de palha, como vocês estão vendo. E assim, vale a pena mesmo. Compramos também aí, gente, a leiteirinha de ágata, que a gente comprou em gramado. Seu gramado foi bem mais caro. Na verdade, não foi em gramado. Foi em canela, né, gente? Aí estava mais barato. É legal, gente. Vale a pena conhecer. Com relação a preços, encontramos coisas mais baratas aí do que nas outras lojinhas. Por exemplo, alguns queixos doce de leite e outros não. Então, é legal você dar uma pesquisada, tá? Mas, as frutas são muito bonitas, por exemplo. São mais caras que no mercado, mas compensa comprar aí. Então, assim, é tudo questão de pesquisar mesmo. E o mercado, ele fica no centro de poços de calda. Espero que você tenha gostado. Foi um vídeo rapidinho. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever neste canal, caso você não tenha se inscrito.